É o New York, cheguei em Brasília, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro barco Tu pediu pra eu te botar O mais bravo da região é o DJ Renan da Dulce É o New York, cheguei em Brasília, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro barco Tu pediu pra eu te botar e eu bato pro pressão Então vou já se preparar na rabatão Quando desce Mas se você me enganou da residue Então vou já se preparo whatnot Bom, eu vou escolar Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Pai, bom Tá com a nasal Pai, tipo, o homem É o New York, cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arrumar pro velho Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar na rabata ou mata É o New York, cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arrumar pro velho Eu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar na rabata ou mata Transcrição e Legendas por Quintena Coelho